Mark 17 Round 30, round 30 Chegamos Depois que eu fizer o Mark 20 Eu vou começar a tentar uma explosiva de secundária Falando nisso Tiro pra baixo É agora Caralho to vermelhado A porra da A arma já não tá matando sempre Com um tiro não, mesmo no Mark 17 Tem que ser bem centrado o tiro Ah, achei que era crash Podia ter um perk que faz com que você Fique menos tempo com o efeito desse MZ Né véi Ture menos, tá ligado Algo do tipo Ou que você fosse imune, sei lá Alguma coisa Porque esse bicho fica muito chato Não véi, esse cara é muito cuzão Fica vindo muito bicho Nossa, você tacou alguma coisa aqui? Caralho, estavam todos presos aqui Eles estavam bugados ali Ai fudeu Ai fudeu Ai fudeu Nossa, me joguei no meio de todo mundo ali Caralho Soltei o bichinho, soltei o bichinho Espiral Ih, max ammo, beleza Soltei outro Também Fica perto dele aí que eu vou soltar mais um e você pega Ah, não tem, não tem Pode pegar, pode pegar, pode pegar Porra, agora tu me fudeu hard Não pegou? Não né caralho Caralho Eu achei que eu tinha outro velho Olha antes de falar né velho Caralho Não tinha nem como eu olhar, eu tava sem egos Caralho, me fudeu hard que eu fiquei esperando Juntou mó a galera e falei Ah, tá tranquilo, ele vai soltar o bagulho e de repente tem que ser cadastro Na merda Caralho, tinha certeza que eu tinha outro velho Tem uma trap ali no meio Peguei Ah, bom Caralho, eu fico tanto tempo sem HUD Que eu acho que as coisas, eu não peguei as coisas Toda hora Fico 5 segundos com HUD Ah, impressionante Ah, tirei em você também Ah, tirei em você também Viver no inferno Viver no inferno Viver no inferno Viver no inferno Tentou salvar hein É, eu tô vermelhaço, mudeu Caralho, fui pular pra dar o tiro e explodiu um bicho verde aqui Ai Ué, você pegou max ammo? Teve max ammo? Eu peguei aquele, pô Ah, aquele você pegou, achei que você não tinha pego Véi Ah, peguei depois de tomar com meia hora, fiquei rodando tentando pegar ele igual um louco Ah, achei que ele tinha acabado já É o último Ah, não, tem um Frawlder ali eu acho Vamo lá Tem dois na verdade Bom Caixa tá onde mesmo? Tá aqui do lado né Eu vou fazer mark 20 logo E aí o resto eu gasto só em caixa 19 20 Pronto O que que aparece agora aqui? Nível máximo, entendi Bom Ok, agora é só caixa Só caixa Nada ainda Bom, tenho quatro granadinhas, não preciso repor as granadas Pô, não tem um computadorzinho com crédito, véi Será que eu peguei pouco? Acho que eu peguei um ou dois só Eu não peguei nenhum computador O Yemezinho foi atrás do C, véi Aqui na sala com ele ele saiu daqui e foi atrás do C, ainda bem Dá-lhe SN6 A arma que eu mais tirei foi a SN6, véi Caramba, eu já devo ter tirado umas 10 vezes Aí achei um computadorzinho aqui finalmente Saiu daqui a caixa Vamos ver Mark 19 Aqui Crossbow Porra Mark 19 Tô no 20 aqui já Acho que é a primeira vez que eu cheguei no 20 Acho que eu já chego no 19 só Foi naquele justamente que você caiu a internet lá Mano, depois se alguém tiver paciência soma quantas caixas eu comprei desde que eu comecei a buscar o Nano Swarm, véi Na moral, eu comprei muita caixa já O que eu tive de rei da caixa pra pegar as armas, eu não tô tendo pra pegar a granada Não é não? A arma é boa, pô Vou trocar aqui minha Mark 20 aqui por ela É, depois você pega de volta Cuidado, bem que direito que eu tô ruim de caixa agora Vai Nossa, de novo Lá no cu Porque eu quero um Nano Swarm, seu bosta Responde seu personagem, entendeu? Ele perguntou por que a gente tá perdendo tempo com isso Pois é, eu também acho que perde tempo, tá com a porra do Monkey Bomb aí Galera Vambora, vambora Pra matar O Nano Swarm é muito melhor que essa bosta Ah não, o Swarm não acumula todo mundo, isso daí salva mais S Passamos do 30 Passamos do 30 É, exatamente Bom, o objetivo completado, né? Agora o que vier é lucro A ideia era passar do 30, exatamente O que vier é lucro Eu ainda tenho uma camuflagem, você tem alguma coisa pra usar ainda? Tenho a camuflagem Tô Putz, já veio o Max Zemo E aí eu passei por cima igual um idiota Eita, está kill no DNA Bomb, que beleza garoto Que beleza Porra Vem mais insta-kill, velho Tá vindo pouquíssimos insta-kills Ah, caí Na hora que eu soltar a granada, velho Soltei Tô chegando Valeu, pô, na hora que eu fui soltar a granadinha ele, puf, caiu Tranquilo isso Nossa, quanto IMZ ali, velho Ui, ui Ai, não, 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 vai, acho que vai fazer merda Sai daqui, beleza Nossa, tô muito vermelho, muito vermelho Ai, cê soltou e eu soltei Puta merda Eu apertei o botão e ouvi o barulho do seu, tá ligado? Aí já era Pode crer Que merda Foda que agora eu não tenho mais nenhum Cê tem um ainda? Puta, fodeu Não, eu vou foder mesmo Vai foder mesmo Vai foder mesmo Ai, não dá de frente com ninguém Eita, eita Agora fodeu mesmo Usa kemo, usa kemo, usa kemo Tô usando, tô usando Eita Caralho, mas eles Tão vindo pra cima ainda Aí Ui, eu te perdi o perk Eu usei e veio tipo uns 3 quadros zumbis Caralho, já tô preso Eita, nois Calma que eu ainda tô de kemo Saiu daqui e eu já tava preso, acho É porque eu tô de kemo ainda, eles foram tudo em você Sai daí, sai daí Nossa, como velho? Como? Não tem como me mexer, velho Cê não tem ideia Eu Agora acabou mesmo, calma Eu não tinha como me mexer, cê não tem ideia Cê saia, eu tava cercado por uns dois lados já Não vai dar, não vai dar, não vai dar Se eu tivesse o Quick Revive talvez tivesse dado Aí, agora acho que dá, acho que dá Tô tentando Ninguém aqui Não, tô muito vermelho Ui, tô chegando Vendo, revivendo Vai, 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 foi Ai, boa Caí, eu vou caí, eu vou caí, eu vou caí, caí Agora cê se vira só Toma aí, agora eu tenho a kemo Caralho, eu poderia encarar o mundo inteiro Pô, mas aqui cê tá numa área tranquilona, eu tava lá cercadaço no ônibus É o cara perdonado pra caralho Porra Pô, preciso comprar park, velho, vou ali, já volto Vai lá Cê perdeu todos? Ai, só tô com o Jugger Ah, não, é, eu achei falar que cê morreu geral, lógico que não, obviamente Fiquei mó tempão caído Acabou minha kemo, não mata ninguém não Vou tentar Vou não ser nego no meu caminho Ui, caralho, volta logo, volta logo Ai, vou cair Ai, ai, fiquei preso Vai, 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 vai Nossa, não tem nem como, tô preso total, tipo, não tem o que fazer aqui, velho Nossa senhora, tipo, fiquei preso num crawler, sei lá no que E ai, não tem o que fazer Fudeu, 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 calma ai que eu tô vermelhado sem exo Ai, porra de sem exo de novo Vermelhaço, acho que a gente vai cair no 31 Faz o seguinte, compro, compro que o revive pega o duto e volta com o duto Rápido Calma ai, calma ai Agora já era, se der outra volta Bem que dá, dá pra reviver, não tem mais ninguém, tem mais ninguém Tá acabando o round, ainda bem, caralho Eu não tinha dado a volta, eu tinha passado só por cima do ônibus Pode crer Nossa, ainda bem que tava no final, velho Bom, eu tenho que comprar todos os perks de novo Quer dizer, menos o jugger Perdeu tudo? Não, menos o jugger Tá Bem que ainda tenho ponto Carga exo Agora eu estou em Caraca, esse round foi apertado hein, achei que a gente ia perder Aí, peguei o nano swarm de primeira agora Boa Sacanagem Sai do babaco, tomara que morra Batiu? Cara, eu vou comprar o exo médico lá, velho Quando você tiver dinheiro pega também, na moral Essa porra aí vai salvar Cus Poderia ter te salvado bem mais fácil Se eu tivesse ele Partiu Trinta e dois, trinta e dois Vambora Os troncos e barrancos a gente vai chegando Esqueci a granadinha, que raiva Só tem uma só Vem, a gente esqueceu dessa porra, velho Vamos indo lá, vamos indo lá, vamos tentar ir Não, não vou não Ah, que merda, não acredito Torço pra ver o Max Evil, pelo amor de Deus Aí já foi meu exo pro caralho, vai se foder, velho Só uma granadinha e só um negócio também Pelo menos isso repõe todo round, velho Já usei a granadinha, nossa usei não sei porquê, porque eu devia ter guardado pra quando eu tivesse preso, mas tudo bem Eu tô vermelhaço Ai fudeu, caí já Calma, vou usar o meu Eita Caralho, velho, cai muito fucking rápido Pior que os caras tão atrás de tu ali ainda Eu vou pegar essa sentry Perdi um pouco, perdi o speedcola Usar essa sentry aqui, velho Mas ela ajuda um pouco Deu um drop ali, eu acho Ou não, não Caralho, que bagulho tenso, velho Podia vir um Max Zemo Ai, fiquei preso Oi, 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 oi E logo Ai, caralho, eu consegui dar o pulo e me perdi a Exo de novo Mas pelo menos me salvei Vamos merno agora aqui Eita, minha sentry Eita, minha sentry Caralho, tô muito na merda Tô muito na merda Eita, agora, agora já era, eu vou morrer também Deixa, deixa, deixa geral Eu também vou morrer também, calma Morri Te salvei, aaaaah Tinha um pulo gigante Tem um pulo gigante que me matou Puta que pariu, velho Caralho, matamos Uma hora e onze e um segundo Parabéns Caralho, mas chegamos bem longe, hein, Japa Jogamos bem, porra, trinta e dois, velho Tá valendo A gente não passava do vinte e cinco aí Olha aí Se ele tivesse dado a porra do Nanos Swarm Talvez a gente fosse mais longe Na verdade, se a gente tivesse comprado a granadinha No começo desse round, talvez desse, velho Talvez, velho Se bem que essa granadinha já não tá mais matando Só tá deixando eles meio lento Tem que tacar duas Ela salva, gente Caralho, eu morri muito fucking rápido nesse round, velho Caralho Sim, é, bobeou já era Caralho, que pariu Enfim Bom, é isso, chegamos Cumprimos o objetivo Espero que eu consiga um computador logo Pra poder voltar a trabalhar, japonês Se bem que eu vou te falar a verdade Tô gostando de deixar o trabalho todo nas suas costas É, né, tomar no seu cu Cês se fudendo todo Eu só vim aqui, jogo, durmo o dia inteiro Não preciso editar, entendeu? Abaca Galera, esse canal a partir de hoje só tem a câmera do Hayashi, hein? Beleza Tá bom, vou tirar a férias Assim que você pegar o PC, eu vou tirar a férias do canal É, vai inverter, né? Férias total, vai inverter Cê vai porque só vai ter minha câmera pro peixe Não, e eu não vou nem gravar Cê só vai, cê vai gravar Ah, tá bom, vai sim, vai sim Enfim, até a próxima